É rapaziada, estamos aqui na atividade, vocês acham que a vida é brincadeira, vocês acham que a vida é o quarto de vocês, que a vida é a televisão de vocês, que a vida é o seu Netflix, vocês assistindo Vandinha, sério mesmo, vocês viram a foto que essa menina posta no Instagram dela, ridicularizando Jesus Cristo, pagando de possuída, vocês acham que eu estou, quer ver? Eu vou achar, quer ver? Como que chama, como que chama essa meretriz que fala? Meu enter não está funcionando, aqui ó, quer ver ó, essa menina não bate, bom, o meu palpite é que ela é MK Ultra, isso aqui só MK Ultra explica isso aqui só, quer ver? É, me respeita irmão, aí também já é demais né, me respeita, isso é coisa de perdedor, eu acho que eu não vou conseguir ver, ah, eu não vou conseguir ver Essa aqui ó, puta merda, não, pera aí A menina parece um mico leão dourado né, já começa daí já, mas não é isso aí não, que eu quero mostrar para vocês, eu quero ver as fotos da... Não, pera aí, caramba aí que eu vou, eu vou salvar aqui do celular Qual que é o nome dessa... Mano, sério mesmo, eu não estou brincando não, eu não estou brincando não, isso aqui é MK Ultra rapaziada, com certeza é vítima de MK Ultra, você quer ver? Não pode ser normal isso aqui não Falei, caralho, mas que diabos essa menina está fazendo, cara? Quer ver ó Eu sou psicopata, eu vejo sangue e dou risada Ou seja, você é doente mental né, ver sangue e dou risada Todo psicopata, ele é psicopata, vendo o sangue dos outros, dá risada, até a hora que ele vê o dele Tromba comigo na rua, que você vai ver o psicopata Aí você vai ver o seu sangue, eu quero ver se você vai dar risada Eles são tudo psicopata, até ver o próprio sangue escorrendo na calçada Quer ver ó, deixa eu mandar aqui a foto pro... Eu vi isso aqui, eu falei, rapaz, judiação, essa menina tem problema Aqui ó Eu não devia nem compartilhar essa merda no meu e-mail também né Ficar poluindo meu e-mail com essas bostas Pelo menos a Vandinha é mó gostar... Ah, cala a boca mano, olha o Bozó aí cara Ô Bozó, pelo amor de Deus cara Eu tinha até esquecido da sua existência já há tanto tempo Mas você fica voltando cara, e lembrando a gente todo dia mano Pabllo mandou 5 reais Por que você grita tanto, Xandão? Não tô gritando cara, minha voz é naturalmente alta, é altíssima Eu por onde eu passo, todo mundo quer escutar Isso é habilidade de líder cara É assim, eu não falo pra dentro que nem o 6 Vocês são tudo... Porra, desse enter que não funciona Ó Primeira foto Falei, que porra essa menina tá fazendo cara? Falei, isso aqui tá parecendo uma lavagem cerebral Falei, que merda é essa véi? Aí Segunda foto Xandão, você se considera alfa? Eu sou o alfa dos alfas cara Eu sou muito doido Eu sou muito louco Segunda foto Aqui ainda né Tirando o fato dela tá com essa roupa patética Tamo junto, Tiagão Ótima semana pra nós, irmão Aí Cês acham Que a menina que interpreta a Vandinha é boa da cabeça Isso aqui é Mica Ultra, mano Pelo menos tá sorrindo Qual que é a ideia cara? Que porra de olho é esse caralho? Isso aqui ela Ela passou lápis nesse olho? É um lápis ou é o olho dela mesmo? Isso aqui Ela tá possuída caralho? Ela tá possuída cara Que porra é essa mano? Falei, caralho Falei, mas Paulinho mandou 5 reais Que porra Então, como faço para ter o pau gostoso igual ao seu? Cê já viu meu pau cara? Hã? Cê já viu já? Seu merda Eu olhei isso aqui Eu fiquei Falei Caralho Aí tem outra Aqui ó As fotos nada a ver com nada É foto de gente perturbada Quem conhece Quem sabe o que é Mica Ultra Sabe o que é isso aqui Isso aqui não é coisa boa não, hein caralho Isso aqui não é coisa boa não, hein Olha esse cachorro Olha que cachorrinho feio Ela é toda luciferiana É, ela é Ela é Brincadeiras a parte TMJ Achando é um Dalila na Arguileira Estilo Amanda Goiabinha É isso mesmo Essa é a Amandinha Goiabinha A Amandinha Estilo Amandinha Essa daí que fica fazendo bruxaria para os outros Mexendo com essas coisas aí Xandão Globalista Mandou 5 reais Xandão Enquanto você estava viajando Eu fiquei dias no quarto Chorando sem parar Reaja esses shorts Para a gente gagalhar Com a vergonha do mundo HTTPS Dois pontos Barra barra Youtube Ponto com Na minha ausência Você tinha que estar vivendo a vida intensamente Exalando energia Passando a mensagem verdadeira Seu merda Cara Falei Olha 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 isso aqui cara Eu olho para um negócio desse assim Se eu vejo uma menina que vem do meu lado Dar uma risada dessa Eu faço só assim ó Para ela sair correndo Tá tirando mano Vai vir possuída do meu lado Caralho O link do insta dela leva para um site de aborto Essa gente é problemática ó Tem mais foto lá no Tem uma A gente sabe que os artistas A elite lá dos artistas Eles são tudo satanistas Isso não tem segredo Só que assim Tá mais descansarado do que nunca Essa porra caralho Tem o outro lá também O rapazinho lá da série Que faz o personagem lá Eu não sei qual o nome Porque eu não assisti Eu vi O Instagram Que eu peguei no Inclusive acho que foi a Débora Barbosa Que compartilhou isso aqui O rapazinho lá da série Que faz um personagem lá Que eu não sei qual que é o nome Um cabelo de beta lá Um merda Um frango Ele parece Ele parece esse frango Só que com cabelo Com cabelinho assim ó Aí fica lá na série Mas é assim Ele tem foto no Instagram Dele ridicularizando Jesus Cara Na cara dura assim ó Blasfemando É um filho da puta Essa gente é tudo problemática mano Tudo problemática Deixa eu apagar essa merda aqui Por que que não tá apagando Caralho Tá maldiçoando Essa foto Foda-se Vai ficar aí mesmo Essa porra Dessa foto Não apaga Eu vou largar lá Foda-se Essa menina Não é nem louca De aparecer aqui Ela tá achando Que é brincadeira né Ela tá achando Que tudo é vandinha Que ela assusta As criancinhas Aí ela vai lidar Com É pegar um macho Sua filha da puta Vem cá Que eu vou desfazer Que eu vou desfazer Esse mica ultra Que foi feito em você Fazer ela sentar na cadeira Vou ler a bíblia Todo dia pra ela Os demônios nela Ai não Ai eu não aguento Escutar que a terra é plana Caralho Ai não fala pra mim Ai ele vai matar a gente Imagina o que é Você pegar uma pessoa Possuída pros demônios E ficar lendo a bíblia Assim ó Pra eles ó Eles ficam ansiosinhos Pra caralho Fica louco Eles ficam doidos Com você Que você fala Que a terra é plana E que ela não é Uma bola molhada Giratória Ele fica doido Ai eles vão tudo embora Do corpo Que eles não aguentam mais Fala Puta que pariu Caralho Demo azar De trombar Que esse campeão É Pois é né Tá achando que a vida É assim né Eles acham que eles podem sair Fazendo o que eles quiserem Com os outros Que não vai ter problema não Que a conta não vai chegar não KKK O que que tem a ver 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 Você já se perguntou O que que você tem a ver Com o seu pai Você sabe Se tá Se tá tudo certinho aí Na sua casa Isso você não pergunta né Agora é esse aqui Ai o que que tem a ver O que que tem a ver Tem nada a ver não cara Não tem nada a ver não Porra Tem nada não Pascácio